Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender como que nós podemos resolver as equações quadráticas. Meu amigo, nesse ano vamos aprender as equações quadráticas de forma que, ou seja, se fosse que você nunca ouviu a fala sobre esse assunto antes. Ou seja, vamos resolver aqui de uma forma simples, de uma forma que está descontraída, de modo que você ainda possa perceber tudo sem nenhum segredo. Meu amigo, preste atenção aqui, então preste atenção. As equações quadráticas têm o formato mais ou menos assim, também as equações quadráticas são chamadas de equação de segundo grau. Logo, você ainda não se preocupe quando você vê sobre a equação de segundo grau ou a mesma equação quadrática. Está se tratando aqui da mesma coisa. Então, as equações quadráticas, nós temos a nossa forma canônica, temos mais ou menos assim. A forma canônica é essa aqui, ax elevado ao quadrado, temos aqui então mais bx mais c, sendo igual a zero. Amigo, as equações quadráticas sempre seguirão nesse padrão. Não importa se estaremos em fado de valor de c ou também teremos em fado de valor de b, mas o que nunca pode faltar é esse termo aqui, então ax elevado ao quadrado. Isso aqui sempre vai aparecer. Então, as equações quadráticas sempre terão esse formato. Então, nesse caso, o que você pretende dizer com isso aqui? Amigo, o valor onde acompanha esse x elevado ao quadrado, essa parte aqui, fica o nosso coeficiente a. E agora, onde acompanha esse x aqui, que não é elevado ao quadrado, fica o nosso coeficiente c. Então, o que não é acompanhado com nenhum x, como esse aqui, nós teremos aqui então o nosso c, ou seja, o nosso termo aqui está independente. Então, nesse caso em seguida, nós iremos identificar o valor de c, a e b, nesse caso, ou seja, a, b e c, nessas nossas equações quadráticas que nós temos aqui. E depois também nós iremos aprender como que nós podemos resolver diferentes tipos aqui das equações quadráticas. Veja, nesse caso aqui, temos em fado de valor de c, aqui também temos em fado de valor então de b, e essa aqui é uma equação aqui completa, isso aqui também completa, está vendo? Temos aqui então completas e incompletas. Também vamos aprender a resolver tudo isso aqui. Veja aqui então a nossa linha. Se te pedir aqui então identifique os coeficientes, não te preocupe, não te preocupe. É nada mais que o valor então de a, de b e de c. Vejamos aqui então a nossa linha. Veja, se te pedir aqui então o valor de a, o valor de a é esse que acompanha o x¹². Como aqui não aparece nada, deixa eu passar aqui. Temos aqui então x¹² menos 6x mais 9, isso aqui é igual a 0. Veja aqui então, preste atenção. Essa parte aqui, quando não aparece nada, temos 1 que não se escreve. Aqui nós temos 1 que não se escreve. Porque não aparece nada, porque 1 vezes x¹² ainda continua como sendo aqui 1. Então, essa parte aqui, nós temos 1. Então, vamos ter que dizer que o valor de a é igual a 1. Visto que o valor de a é esse que acompanha o x¹². Mais ou menos aqui, como nós vimos aqui. Então, sempre faça assim. E agora que nós temos menos 6x. Então, preste atenção. Sempre leve ao cunhal onde acompanha esse nosso coeficiente. Então, em vez de você dizer que o valor de b é igual a 6. Não, diga que o valor de b é igual a menos 6. Leva tudo isso aqui. Nós teremos aqui o valor de b, sempre igual a menos 6. Viu? E agora, então, o valor de c é o termo independente. Ou seja, que não é acompanhado com nenhum x. Nesse caso aqui, então, o valor de c é 9. Teremos aqui, então, c sempre igual a 9. Então, é assim como nós podemos identificar os seus coeficientes. Então, nós podemos partir para b, identificando apenas o coeficiente. Se só estamos à parte do coeficiente, depois vamos calcular. Nós temos aqui, então, o valor de b. O b aqui, então, se nós queremos identificar o coeficiente de uma forma rápida, não podemos demorar nesse caso. Veja, eu vou ter que passar isso aqui para aqui. Temos 1 quarto x, então, ao quadrado, sendo igual a 1 sobre 3x, menos 1 sobre 9. Bom, amigo, a forma padrão das equações quadráticas sempre segue esse formato. Mais ou menos, assim, esse formato. Então, veja, aqui a igualdade. Temos aqui, então, uma igualdade. Aqui temos umas coisas escritas. Aqui temos outras coisas escritas. Então, o que eu te aconselho é, passa tudo isso aqui para este lado, ou também pode passar isso aqui para este lado, não tem problema. Ou seja, nós poderíamos passar isso para este lado. Ficaria como ficaremos aqui, então, com menos 1 sobre 4. Veja que passamos isto aqui para aqui. Menos 1 sobre 4x, lá está o quadrado. Aqui nós temos positivo, que é mais 1 sobre 3, vezes x. Aqui temos menos 1 sobre 9. Tudo isso é o seu particular, aqui está a zero. Então, escrever assim é a mesma coisa. Também nós poderíamos escrever, também, passando isto aqui para este lado, isto aqui para este lado, teremos aqui, então, 1 sobre 4x, lá está o quadrado. Passando para aqui, teremos menos 1 sobre 3x. Passando para este lado, aqui nós teremos, então, mais 1 sobre 9. E isto aqui também sendo igual a zero. Então, veja aqui comigo. O valor de A, nisto aqui, então, eu tenho que escrever aqui. O valor de A, isto aqui, é igual a quanto aqui? É igual a menos 1 sobre 4. Mais ou menos assim. Pro valor de A, este que acompanha o x elevado ao quadrado. E agora, o valor de B. O valor de B é este que está aqui, que acompanha o x elevado ao quadrado. Neste caso, teremos aqui, então, o valor de B é igual a 1 sobre 3. Ou seja, 1 terço. E o valor de C, é tudo isto aqui, sempre coloca o considero negativo. Não se esqueça, não se esqueça. Nós teremos aqui, então, menos 1 sobre 9. O valor aqui, então, de C. Então, é isto que nós podemos identificar os dois coeficientes. E aqui também é a mesma coisa. O valor de A aqui, seria igual, então, a 1 sobre 4. O valor de B é igual, então, a menos 1 sobre 3. E o valor de C é igual, então, a 1 sobre 9. E isto aqui é o valor de A. Isto aqui é o valor de B. Isto aqui é o valor de C. Mais ou menos assim. Se você usa estes coeficientes aqui para calcular esta equação. Então, usar mais estes coeficientes aqui para calcular esta nossa equação. O resultado sempre serão iguais, visto que isto aqui são equações equivalentes. Tudo bem consigo? Então, nós podemos partir aqui para a linha C. Também identificando a quantidade de coeficientes. E depois vamos partir para o nosso cálculo. Muita calma, muita calma. Veja aqui, então, a linha C. A linha C, de uma forma aqui rápida, também vamos identificar. Temos mais ou menos a linha C. O 3. Podemos colocar aqui, então, o 3y². Menos 5, 100 igual a 2, 80y. Então, neste caso que eu te aconselho, leva tudo isto aqui. Passa para isto outro membro. Irá aqui, então, negativo. Então, quando nós tiramos um elemento para outro membro. Nós podemos trocar até de sinal. Ou seja, sempre trocamos aí de sinal. Então, nós teremos aqui, então, o 3y². Passando isto aqui para aqui, teremos, então, menos. Ou seja, eu vou ter colocado também o 5. Para você perceber, é menos 5 que nós encontramos. Passamos isto para lá, teremos menos 2y. Isto aqui sendo igual a zero. E veja o nosso formato. A nossa forma padrão, para não te confundir nada, é este aqui. Então, sempre arruma assim. Começa aqui, então, com x². Isto que nós temos aqui. Aqui pode ser x. Aqui, então, pode ser, então, z, y. Não importa a variável. Mas nós podemos começar sempre com isto aqui. Teremos aqui, então, o 3y². E, em seguida, a variável que está elevada apenas a grão 1. Mais ou menos assim. Teremos aqui, então, o menos 12y. E, por último, teremos aqui, então, o menos 5. Então, neste caso, nós teremos mais ou menos assim. O valor de a é igual a 3. É este aqui, então, que acompanha com x ou y². Então, isto aqui que é o nosso valor de a. E o valor de b é igual a, então, a menos 2. É este aqui. Teremos aqui, então, menos 2. O valor, então, de c é igual, então, a menos 5. É tudo isto aqui. Tudo isto aqui, então. Sempre faça assim. Então, nós podemos, então, partir aqui, então, para a nossa linha d. De uma forma que está rápida e rapidamente. Veja aqui comigo. Na linha c temos, ou seja, d, neste caso. d temos aqui, então, 9x² mais 27x. Isto aqui nós podemos igualar aqui, então, a 0. E veja que a nossa forma padrão das equações quadráticas sempre obedecerá isto aqui. Que é ax² mais o bx mais c. Isto aqui sendo igual a 0. Veja, nós temos aqui, então, o termo que está elevado, então, x², neste caso. Aqui nós temos o termo também que acompanha apenas com x. O que nos faz daquela hora de c. Então, se aqui temos, em fato, a hora de c. Neste caso, nós podemos dizer que o valor de c é igual a 0. Então, nós teríamos aqui, então, o valor de a, 100 igual a 9. O valor entanto de b é igual a 27. E por fim, o valor de c é igual a k a 0. O a é isso que acompanha aqui, então, x². O b é isso aqui que eu retirei aqui, então, para aqui. E o c, como nós não temos, é igual a k a 0. Sempre, sempre faça assim. Então, vamos ter que ver aqui a nossa linha e. A linha e temos aqui, então, 16x² menos 25. Neste caso, agora, Júlio, como que nós podemos fazer? Veja aqui a nossa forma padrão. A forma padrão, então, é esta aqui. Então, se está te pedindo para você identificar os seus coeficientes, nós teríamos assim. O valor de a é igual a quem está a 16. O valor está aqui de b. E como não temos, visto que o termo que está compacto aqui com x não temos, nós teremos aqui, então, o valor de b é igual a quem está a 0. O valor de c é igual a quem está a menos 25. Muito bem. Aqui está no processo o mesmo. Teríamos que identificar se aqui, então, o valor de a, b, c. A mesma coisa. Como o vídeo está ficando aqui, então, muito extenso, sem até fazermos cálculos, podemos patentar para os nossos cálculos. Preste atenção aqui, então, nos cálculos. Nos cálculos, primeiramente, nós temos essas nossas equações. Ou seja, aqui eu não pretendo resolver todas as equações. Eu quero resolver aqui essa equação que eu vou marcar aqui, então, com x. Isto, isto e isto, isto. Esses dois casos aqui, então, vamos descartar. A nos interessa. Mas, primeiramente, vamos ter que lidar aqui com essas equações aqui, então, incompletas. Para você ver, então, como é que nós podemos resolver. Então, nós temos mais ou menos assim. Essas equações, então, incompletas. Veja aqui comigo. O 9x elevado ao quadrado, mais 27x. Então, nesse caso, visto que nós temos em falta aqui o valor, então, de C, sempre resolvemos aqui entrar pelo meio de fatoração. Ou, também, você poderá aplicar aqui a nossa fórmula resolvente. Ou seja, aqui você poderá aplicar essa fórmula aqui, que é Δ é igual a B elevado ao quadrado menos 4 vezes AC. Eu acredito que, se você está nessa aula, isso implica que já viu algum lugar essa nossa fórmula aqui. Eu acredito nisso. Você já viu algum lugar essa fórmula. Então, nós podemos aplicar isso aqui, então, sem problema. Mas, sempre que nós termos aqui, então, um dos termos em falta, não necessariamente nós devemos aplicar aqui a nossa fórmula resolvente. Tudo compreendido? Veja, então, como é que nós podemos fazer. Então, acompanha aqui comigo. Aqui nós iremos pela fórmula aqui, então, de fatoração. Veja aqui. O 9 eu posso manter. Teremos aqui, então, o 9x elevado ao quadrado, mais. Mas o 27 é a mesma coisa. 9 vezes 3, ou seja, é uma quantidade de 3 vezes 9x, mais ou menos o 27. É a mesma coisa 3 vezes 9x. Porque 3 vezes 9 é igual a 27. Resonando aqui, então, em 27x, como estava. E agora, Juli, como é que nós podemos mais fazer. Veja aí. Sinta comigo. Esse extrato ao quadrado é a mesma coisa x vezes x. Nós teremos aqui, então, 9 vezes x vezes x. Mas, essa parte aqui nós teremos 3 vezes 9x. Agora, então, que eu quero que você preste atenção nessa parte daqui. Aqui nós temos o 9x. Aqui também nós temos o 9x. Então, nós podemos, então, colocar a evidência. Um dos 9x. Então, colocando a evidência, nós ficaremos assim. O 9x fora. Entre parênteses. Se nós retirarmos esse 9x para fora, aqui nós ficaremos apenas só com x. Teremos aqui, então, dentro x. Muito bem. E agora, aqui também retiramos esse 9 para fora. Colocando a evidência. Ficamos aqui apenas só com 3. Teremos aqui, então, mais 3. Mas, tudo isso aqui é igual a 0. Tudo isso aqui está igualado aqui a 0. Não te preocupes quando é isso. Tudo isso aqui está igual a 0. E agora, e agora? Aqui nós iremos aplicar, então, leite e anulamento de produto. Caso aí, então, te peça para você aplicar, então, leite e anulamento de produto. É essa forma que nós iremos aplicar agora. Nós pensamos assim. Que é leite e anulamento de produto. O produto entre dois números em que o resultado é igual a 0. Isso significa que um desses números é igual a 0. Ou essa parte aqui. Está vendo? Essa parte aqui é igual a 0. Ou essa parte aqui é igual a 0. É por isso que nós chamamos aqui, então, o produto entre dois números. Em que o resultado é igual a 0. Um desse número é igual a 0. Nós teremos aqui, então, 9x é igual a 0. Ou o x mais 3 é igual a 0. Muito bem. Nós podemos, então, passar esse número para aqui. Irã estar dividindo. Visto que aqui está a multiplicar. Passamos para esse outro número aqui. Será dividindo. Teremos x é igual a 0. Que divide, então, por 9. Ou, teremos aqui, então, ou o x. Passamos isto aqui para lá. Ficaremos aqui, então, com menos 3. Como aqui era positivo, passamos para outro número. Então, ficou negativo. Então, teremos aqui, então, o x é igual a 0. Ou o x é igual a quem está a menos 3. Então, o x é igual a 0. O x é igual a, então, a menos 3. São as soluções dessa nossa equação aqui. Viu? Então, é assim como nós podemos, então, resolver. Resolvermos esse assunto. Nós teremos aqui, então, soluções. Solução. Solução sempre começa aqui pelo número menor. Visto que o menos 3 com 0. O menor número, então, é menos 3. Teremos aqui, então, menos 3. E, por fim, 0. Mas, a menos é assim. Percebeu? Então, é sempre como nós podemos, então, fazer. E agora, então, e agora esse assunto aqui. Amigo, é assunto aqui que é uma equação aqui completa. O processo será o mesmo, mas um pouquinho diferente. Veja, veja aqui comigo. Nós temos aqui, então, 16x² menos 25. Isso aqui é igual a 0. Então, a diferença é de que esse aqui tem o valor de C, mas aqui nós não temos o valor de C. Então, tendo o valor de C e não tendo o valor de B, não é possível resolvermos aqui, então, pelo leite, o aumento do produto, como nós vimos aqui. Aqui nós iremos resolver de uma forma simples. Façam-se sempre. Leva este 25 para este outro lado, que o outro membro aqui irá alentar positivo. Como aqui tem menos 25, ele irá alentar positivo. Nós teremos aqui, então, 16x². E agora nós podemos levar esse 2, que está aqui ao quadrado. Por isso, o outro membro aqui irá informar quem está de raiz quadrada. Sempre faça assim. Nós teremos aqui, então, x será igual a mais ou menos. Também coloco aqui mais ou menos. Raiz quadrada quem está de 25 dividido quem está por 16. Amigo, aqui estamos perante as propriedades de radiciação. As propriedades de radiciação, se você não acompanhou, temos aqui as nossas aulas completas sobre radiciação. Nós dizemos assim. Então, se nós teremos aqui, então, uma raiz mais ou menos assim, em que o radicando aqui temos uma divisão, nós poderíamos separar em dois raízes. Ou se teremos aqui, então, uma raiz aqui, então, aqui, e outra raiz, nesse caso, uma raiz em cima, e outra raiz aqui, então, 16, mais ou menos assim. E agora, ficamos aqui, então, em cima, separamos, ficamos com raiz de 25, e embaixo aqui também raiz de 16. Então, nesse caso, então, ficou muito simples. Como você é um craque aqui em matemática, já sabe que raiz de 25 é igual a 5. Basta colocarmos aqui, então, 5 em cima, dividido por quanto? Raiz de 16 é igual a 4. Teremos aqui, então, 4. Ou seja, nossas soluções, ficaremos aqui, então, com menos 5 sobre 4. Aqui teremos 5 sobre 4 positivo. Vejam aqui, nós usamos mais ou menos, isso implica que uma dessa raiz aqui é negativa, outra raiz é positiva. Ou seja, x1 é igual a, então, a 5 sobre 4, e o x2 teremos aqui, então, menos 5 sobre 4. Viu como ficou muito simples? Então, é assim como nós podemos, então, resolver este tipo de caso. Viu que é muito simples, não é? Então, nós podemos, então, partir para a resolução de que número, de que número, é isso aqui. Vamos ter que resolver isso aqui. Então, veja aqui comigo. Isso aqui nós resolvemos. Isso aqui também resolvemos. O que nos falta aqui é o quê? Resolvermos, então, isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Isso aqui é uma equação quadrática completa, porque temos o valor de A, temos o valor de B e temos o valor de C. Como já aprendemos no início como identificar o valor de A, B e C, que são coeficientes aqui de equação quadrática, então, nesse caso aqui é muito simples. Nós teremos, nós teremos mais ou menos essa nossa equação aqui, x elevado ao quadrado, menos 6x mais 9, sempre igual a zero. Vamos ter que ver aqui o valor de A, como vimos lá, é igual a 1. Esse aqui é o compagnie, então, x elevado ao quadrado. O valor de B é igual a 50 menos 6. E o valor de C, teremos aqui, então, 9 positivo. Muito bem, muito bem. Agora, nós podemos, então, aplicar a nossa fórmula resolvente. Teremos uma fórmula resolvente, essa aqui, que é Δ, é igual a B elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Eu acredito que você, que está nessa aula, já se deparou com essa fórmula. Já se deparou, já se deparou. Então, nesse caso, nós temos aqui, então, Δ, sempre igual. Então, substituir esse lugar aqui, então, de B, por isso que nós temos aqui. Ou seja, o B aqui é menos 6. Leva tudo. O menos 6, tudo isso aqui, intelectual ao quadrado, como temos aqui, menos, temos 4, coloca aqui, exatamente 4, vezes, temos o A, o A coloca em 1. Sempre coloca, teremos aqui, então, 1, vezes o C. O C temos 9, teremos aqui, então, 9. Viu? Nós apenas olhamos com o eficiente que nós soubemos aqui identificar e aplicamos a nossa fórmula para nós encontrarmos Δ, indo ao caminho, a quinta das suas raízes. Nesse caso, teremos aqui, então, Δ, é igual ao menos 6, tudo isso aqui, então, ao quadrado, é igual a 36. Caso você tenha dúvida, vai aqui, então, na nossa playlist de matemática básica, temos as aulas sobre potenciação. Eu sei que muitas vezes o problema de aluno não é da equação quadrática, não. O problema de aluno é das operações, ou seja, das expressões numéricas. Então, nesse caso, em vez de você se baralhar nessa aula, vai na nossa playlist de matemática básica que temos aqui no canal e maratona todas as aulas, vai ver que sim. Isso aqui, então, é simples. Então, nesse caso, nós vamos ter que continuar. Aqui nós teremos 36. Coloca aqui, então, 36. Menos 4 vezes 1, teremos aqui, então, menos 4. Menos 4 vezes esse 9, teremos aqui, então, 36. Ou seja, teremos aqui, então, menos 36. Então, teremos aqui, então, Δ é igual a zero. Visto que o 36 menos 36, isso aqui resulta, então, em zero. Agora, Δ é igual a zero, isso implica que nós teremos apenas uma única raiz. Isso implica que o x1 será igual a x2. Também já temos as equações quadráticas aqui no canal resolvidas. Então, aqui nós temos, assim, o x será igual a menos b, mais a menos raiz quadrada da quinta de Δ dividido a quinta por 2 vezes a. Teremos aqui, então, o x sendo igual. Então, se o b aqui for número negativo, esse nosso b que nós identificamos aqui for número negativo, aqui nós colocamos positivo. por conta desse sinal daqui. Teremos aqui, então, um sinal da quinta positivo. Será a mesma coisa, menos fora da fórmula, e menos esse 6. Logo, o resultado da quinta é mais. Viu como ficou simples? Nós teremos, então, mais ou menos raiz de Δ. Como raiz de Δ aqui, então, o Δ é zero, colocamos aqui a raiz de zero. Teremos aqui, então, duas vezes o A. O A, vimos que é um 1. Coloca exatamente aqui, então, não se confusione em nada. Agora, teremos aqui, então, o x sendo igual. Veja que raiz de zero é igual a zero, essa parte aqui. Apenas ficaremos aqui, então, com quanto? Com esse 6, dividido aqui, então, por 2. Vejo que o 2 vezes 1 é igual a 2. Teremos aqui, então, 2. Nesse caso, nós teremos aqui, então, o x sendo igual a 3. Muito bem. Isso implica o quê? Isso significa que o x1 é igual a x2, que será igual, então, a 3. Isso aqui significa, então, ou seja, única solução, teremos aqui, então, o 3. Como sendo aqui a nossa única solução. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ter que já resolvermos isto aqui. Vamos ter que dar aqui, então, um bom. Isso aqui nós já resolvemos. Isto também, isto também. O que nos fala aqui são quantos exercícios? São dois exercícios. Esse aqui e esse aqui é que está em falta. Bom, amigo, o assunto aqui também é o mesmo. Na linha F, temos mais ou menos assim. Temos aqui, então, o x lá está quadrado. Câmera aqui está desfocando. Teremos aqui, então, x lá está quadrado. Menos 3x, mais 2. Cento igual a 0. O procedimento é o mesmo. Identifico o valor de a. Teremos aqui, então, o valor de a é igual a 1. Esse aqui é o comparto com x, que é elevado ao quadrado. O valor de b é igual a menos 3. Esse aqui, teremos aqui, então, o b cento igual a menos 3. E o c é igual a 2. Esse é o nosso termo aqui, independente, que não apresenta com nenhum x, ou com nenhuma variável. Melhor dizer. Agora, então, falta tentar aplicar uma nossa fórmula resolvente para não, então, arrebentar-me nesse exercício. Nós teremos aqui, então, delta. Cento igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Logo, delta é igual a b². Vixe que o b aqui está e tudo isso aqui é o menos 3. Leva tudo. Não esqueça nada. Leva tudo e coloca aqui. Teremos aqui, então, o menos 3. Tudo isso aqui, então, elevado ao quadrado. Então, aqui, teremos que é menos 4. Coloca, então, menos 4 vezes o a. O é quanto é 1? Coloca, então, aqui, 1 vezes o c. O c é 2. Coloca, exatamente, aqui, então, 2. E agora, então, fazendo as operações aqui, nós teremos tudo isso aqui que é o menos 3. Leva tudo ao quadrado. Resulta, então, em 9. Teremos aqui, então, 9 menos... Ou seja, menos 4 vezes 1 é igual a, então, menos 4, menos 4 vezes esse 2. Teremos aqui, então, menos 8. Logo, aqui, ficarão, então, com menos 8. Logo, delta é igual a 9 menos 8. Isso aqui resulta, então, em 1. Percebeu? Então, é isso que nós podemos fazer. De uma forma simples, descontraída. Está vendo? Aqui não há nada de difícil, não. Então, nós podemos, então, partir, partir resolvendo aqui mais. Veja, nós temos aqui, então, o x, 100 igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido aqui, então, por 2 vezes a. Veja aqui, então, o x será igual. Então, se nós teremos, como eu disse, se nós teremos aqui, então, o menos 3 como 100 b, aqui nós colocaremos positivo. Por que, Júlia? Acontece assim. Veja que nós temos o nosso menos da fórmula, o menos. Então, colocaremos aqui, então, entre parênteses. Como o b é negativo, teremos aqui, então, o menos 3. O b aqui tem e negativo, que é o menos 3. Mais ou menos assim. Tudo isso aqui tem entre parênteses. Aqui nós teremos, então, mais ou menos raiz de delta. O delta é 1. Substitua, coloca, então, 1. Teremos aqui, então, 1. Dividido por quanto? Por 2 vezes o a. O a também é 1. Coloca exatamente aqui, então, 1. Então, nesse aqui, teremos aqui, então, o x é igual, viu? Se o b for o número aqui, então, negativo, coloca simplesmente, então, o número positivo. Teremos aqui, então, menos vezes menos é igual a mais. Ficaremos aqui, então, com menos 3. Ou seja, simplesmente aqui, então, o 3. Teremos aqui, então, 3. Mais ou menos raiz de 1 é igual a 1. Teremos aqui, então, 1. Dividido por quanto? 2 vezes 1. Teremos aqui, então, o 2. É quando nós podemos, então, separar as suas raízes. Ou seja, teremos aqui, então, 1x1. Sente igual. Aqui está o x2. Está me sento igual a alguma coisa. Veja, o nosso x1, sempre usamos aqui o sinal positivo. Mas não é regra, não. Você aqui pode usar, então, x1 o sinal negativo. Ou positivo. Tanto faz. Mas o que importa é de que uma dessas raízes, iremos usar, então, o sinal negativo. E outra raiz, iremos usar o sinal positivo. Então, pela minha preferência, eu sempre escolho com que o x1 seja o sinal positivo. Teremos aqui, então, 3 menos 1. Aqui está o 3. Mais 1. Dividido aqui está por 2. E aqui embaixo, teremos, então, 3 menos 1. Dividido aqui está por 2. Já viu? Aqui nós usamos o sinal, então, negativo. Aqui o positivo. Agora, continuando, aqui nós teremos, então, o x1 por fim. Teremos quanto? 3 menos 1 é igual a 4, que dividido por 2. E isso aqui resulta, então, em 2. Nós teremos aqui, então, 2. E o x2, teremos mais ou menos assim. 3 menos 1 é igual a 2. E 2, que dividido por 2, é igual a 5 a 1. Teremos x2, sempre igual a 1. Ou seja, nossas soluções. Teremos aqui, então, 1x, sempre igual a 1. Sempre começa aqui pela raiz menor. E depois, outro x2, sempre igual a 2. Teremos aqui, então, o 2. Mais ou menos assim. Temos aqui, então, a nossa linha G. G é mais ou menos assim. Menos 3, x7², mais 5x, mais 2. Sempre igual a 0. A primeira coisa é identificar o valor de B, o valor de C e o valor de A. Teremos aqui, então, o A, sempre igual a menos 3. É esse aqui que acompanha o x². É isso aqui. Teremos aqui. E o B é igual a 5. É esse aqui que acompanha o x, que não é elevado ao quadrado. Teremos aqui, então, o 5 positivo. E o C é o termo independente. Esse aqui, então, aqui não tem nenhum x. Visto que, então, o C é esse que não acompanha, então, com nenhum x. Nós teremos aqui, então, exatamente 2. Mais ou menos assim. E agora, assim, nós podemos, então, partir para a nossa resolução. Aqui a nossa forma está maravilhosa. E rebentamos com exercício. Teremos mais ou menos assim. Δ é igual a B elevado ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Logo, Δ é igual a B elevado ao quadrado. O B é quanto? O B é 5. Nesse caso, o B aqui é positivo. Teremos aqui, então, 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A. O é quanto? O é menos 3. Teremos aqui, então, menos 3, vezes o 2. Teremos aqui, então, o 2. Visto que o C aqui tem 2. Agora, nós teremos aqui, então, Δ, 100 igual, o 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Teremos aqui, então, 25, menos, ou seja, esse menos vezes, menos 4 vezes menos 3, é igual a 12 positivo. Vezes 2, teremos aqui, então, o 24. Ou seja, mais 24. Nesse caso, teremos aqui, então, Δ, 100 igual a quanto? 25 mais 24, ele é igual a 49. Logo, nós podemos entrar a partir em busca das nossas raízes. Visto que são 2. Teremos aqui, então, vou prosseguir aqui embaixo, porque eu gostei, por te prosseguir aqui embaixo. Teremos assim, o X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de Δ, dividido aqui, então, por 2 vezes A. Logo, o X será igual, veja, aqui, então, preste atenção. Como é que temos menos B, então, como o B aqui é um número aqui positivo, não é negativo, então, infelizmente ou felizmente, teremos que usar esse sinal negativo que nós temos aqui. Ou seja, ficarmos aqui, então, com menos 5, mais ou menos, raiz de Δ, o Δ aqui é 49, coloca aqui, então, 49, dividido, então, por 2, o 2, ou seja, 2 vezes 1. Teremos aqui, então, 2 vezes o A. Aqui, então, dividido por 2 vezes A. O é quanto? O A aqui está em menos 3. Sempre eu coloco aqui, então, menos 3. Muito bem. Teremos exatamente assim. Com que o X é igual a menos 5, mais ou menos, raiz de 49 é igual a 7. Colocamos aqui, então, 7, dividido aqui, então, por 2 vezes o menos 3. Teremos aqui, então, menos 6. Então, nesse vertente, nós podemos, então, separar aqui, então, 2 raízes. Ou seja, o X1, usando o sinal positivo, nesse caso, nós teremos aqui, então, o menos 5, mais 7, dividido aqui, então, por menos 6. E o nosso X2, iremos usar aqui, então, o sinal negativo. Teremos aqui, então, menos 5, menos 7, dividido aqui, então, por menos 6. Veja, veja aqui, então, comigo. O X1 será igual, o menos 5, mais 7, isso aqui resulta, então, em 2, positivo. Então, ficaremos aqui, então, com o menos 6, ou seja, menos 2 em cima, que divide, então, por 6. E agora, isso aqui, simplificando, dividindo em cima por 2, embaixo por 2, teremos exatamente com que o X1 seja igual a menos, quanto? 1 terço. Menos 1 terço. E agora, então, o X2. O X2 vai fazer, então, menos 5, menos 7, igual a menos 12. Isso aqui, nós teremos aqui, então, o menos 12, dividido aqui, então, por menos 6. Que resulta aqui com que o X2 seja igual a 2 positivo. Então, nós teremos aqui, então, solução dessa nossa equação aqui, então, quadrádica. Teremos quanto? Para tentar resolver e, por fim, somar as suas raízes, ou também pode aplicar a nossa fórmula que eu vou te apresentar agora. Vejamos, 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 vejamos. Primeiramente, eu vou ter que aplicar essa nossa número 1, que é a nossa linha A. Veja aqui, temos uma equação assim, X3² menos 6X mais 9. Te pediram aqui para você aplicar a soma e o produto. Então, nós temos a fórmula com que a soma das suas raízes, que é o X1 mais X2 é igual a 5 menos B, que divide a 5 por 2, que divide a 5 por A. E agora, então, o produto das suas raízes, que é o X1 vezes o X2, é igual a C, que divide por A. Vamos ter que ver, vamos ter que ver. A soma dessas raízes é a mesma coisa, o que? O menos B, como o B aqui é positivo, teremos, como o B aqui é negativo, nós teremos aqui, então, menos da fórmula, entre parênteses, o menos 6, que divide a 5 por A. O A é 1, isso aqui resulta que tem 6 positivo. E agora, aqui, então, no C, isso aqui teremos quanto? O C, o C é 9, é esse aqui, já vimos aqui, então, e já identificamos várias vezes. O A é 1, teremos aqui 1, isso aqui resulta que tem 9. Então, em um processo, sempre façam assim, em que o produto das suas raízes, ou então, nós podemos começar a entrar pela soma. A soma das suas raízes é igual a, então, a 6, e o produto dessas mesmas raízes, ou seja, multiplicação, teremos aqui, então, 9. Nesse caso, nós iremos procurar, então, dois números, em que somados dá 6, mas multiplicado os mesmos números dá 9. Então, nesse caso, nós teremos aqui, então, o número 3 e o 3. Veja que a soma desses dois números, que é 3, 3, é igual a 6. E também, se nós formos a multiplicar, que é 3 vezes 3, isso aqui resulta também 9. Então, é assim como nós podemos afirmar. Isso implica o quê? Isso implica que, então, o x1 é igual a 3, e o x2 é igual também a 3. São esses aqui. x1 e x2 são esses aqui. Veja como ficou muito simples. Então, nesse caso, nós chegaremos a identificar a solução aqui. Solução será igual, aqui, então, a 3. Então, essa é uma das formas que vai te ajudar, ou também que vai te ajudar, a resolver várias questões. Mas, também, avisando, isso aqui não funciona quando as raízes forem quebradas. Ou seja, se forem decimais, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, vai. E não funciona. Mas, caso não sejam quebradas, sejam as raízes inteiras, a maioria das vezes, sim, vai funcionar. Podemos orientar com o nosso último caso, que nós iremos ver. Vamos ver aqui. Isso aqui não vou aplicar a soma o produto, não preciso. Também isso aqui não é necessário. Mas, vou aplicar a soma o produto, qual é essa nossa linha F? Isso aqui, G. Vi que as raízes são quebradas, então, não vou aplicar a soma o produto. Se não vai amanhecer, vai anotecer, se nós encontramos a sua solução. Então, nesse caso, nós teremos, mais ou menos assim, o x data ao quadrado, menos 3x, mais 2. Isso aqui é igual a zero. Então, a soma das suas raízes, teremos aqui, então, x1 mais x2. Teremos isso aqui, uma quantidade menos b, que divide aqui, então, por a. E o produto das suas raízes, que é o x1, vezes x2, é igual a c, que divide, então, por a. Veja comigo e veja comigo. Nesse caso, teremos, mais ou menos assim, o valor de, então, de b é igual a menos 3. Nesse caso, teremos aqui, então, menos, entre parante, menos 3, dividido aqui, então, por o a. O a é 1. Teremos aqui, então, isso aqui resulta, então, em 3. O valor de c, como, ou seja, o valor aqui, então, da soma, teremos c, que divide, então, por a. O c é 2, teremos aqui, então, 2. O a, que tem 1, teremos aqui, então, isso implica que é igual a 2. Então, nós devemos procurar dois números, em que aqui, então, somado esses meus números, dá 3. Mas o produto entre esse mesmo número, que é a sua multiplicação, dá 2. Então, nesse caso, nós podemos, então, parar um pouco e pensarmos. Veja aqui comigo. A soma desses dois números é igual a 3. Isso implica que é 1 e 2. 1 mais 2 é igual a 3. E o produto dos meus números é igual a 2. Teremos aqui, então, 1 vezes 2. Isso aqui resulta, também, a 2. Então, isso implica que é a sua raiz e sensação aqui. Nós teremos aqui, então, o x1, como sendo aqui também o 1. E o x2, como sendo aqui, então, o 2. Teremos, então, solução, solução. Teremos exatamente assim, 1 e 2. Então, basicamente, as equações quadradas que nós podemos, então, resolver assim, de uma forma que a gente está descontraída, de uma forma, então, muito simples. Então, basicamente, as equações quadráticas resolvemos assim. Então, caso você gostou dessa aula, deixe aquele teu like, deixe aquele teu comentário, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse conteúdo, então, com os amigos, familiares, tantas pessoas, eu sei que você conhece tantas pessoas, que vão querer, então, esse conteúdo. Então, eu sou o Julio Momadi, e eu te vejo aqui nas nossas próximas aulas. Até lá. Bons estudos também.